Tudo bom, pessoal? Eu fico contente em encontrar vocês aqui mais uma vez no Conexão Jovem para esse nosso bate-papo sobre o assunto do programa de hoje. Hoje em dia, com tanta novidade que a gente encontra nas redes sociais, pela internet, tanta criatividade do pessoal, tanta brincadeira que a gente vê, a gente é praticamente assaltado todos os dias por coisas novas, geralmente piadas, brincadeiras, provocações, algumas coisas de muito bom gosto, outras nem tanto. O fato é que nós hoje vivemos talvez um auge da criatividade, não é mesmo? Hoje nós vemos criatividade tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. Mas todo mundo quer ganhar espaço querendo fazer algo novo, querendo ser diferente. E esse tipo de realidade nossa hoje, atual, ela desenvolve em nós dois tipos de sentimento. Muitas vezes nós somos desafiados a também produzir coisas novas, a também criar coisas novas, a também fazer coisas novas. Outras vezes, nós olhamos para nós mesmos, no meio de tanta coisa diferente acontecendo, tantas revoluções, tanta criatividade exercida, e a gente pensa assim, poxa vida, eu não consigo fazer nada de diferente na minha vida, minha vida é uma rotina chata, eu apenas existo, eu não vivo. Pois saiba você que isso é um engano muito grande, e esse é um tipo de sentimento que não vem de Deus para o seu coração, e que não corresponde com a sua realidade. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que receberam o Espírito Santo na sua vida, recebem com ele dons espirituais. Eu sei que você tem talentos, habilidades naturais com as quais você nasceu. Você nasceu com certas capacidades, algumas genéticas, outras desenvolvidas, de acordo com a sua criação, a maneira como você se desenvolveu. Mas quando você aceita a mensagem do Evangelho e entrega a sua vida a Jesus, essas habilidades naturais que você tem, elas são potencializadas para o uso do Evangelho. E você recebe de Deus outras habilidades, que a Bíblia chama de dons espirituais. Ou na linguagem do Novo Testamento grego, é chamado de carismas, os carismata, carismas, que nós recebemos da parte de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm pelo menos um dom. Essa é uma realidade que Jesus diz para nós. E todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta, Ele se manifesta através de dons espirituais. Os dons são diversos. Não existe um dom que é único para todos. Cada pessoa recebe um dom de acordo com a escolha do Senhor. E eu tenho certeza que você, que creu, que acreditou, também tem um dom. E saiba, à medida que você exercita o seu dom, mais dons você tem. E essa é uma das provas da ação do Espírito Santo no nosso meio. O exercício da criatividade, dos dons artísticos, da habilidade, do uso pleno dos dons espirituais. Isso é sinal de que você recebeu o poder de Deus. Isso é sinal de que você cumpre o propósito de Deus na sua vida, tá bom? Pense nisso. Um abraço e até mais.